Duplicaram as queixas por cibercrimes no ano passado. As burlas online foram os crimes mais reportados às autoridades. Ao gabinete de cibercrime da Procuradoria-Geral da República chegaram 1160 denúncias ao longo de todo o ano de 2021. No ano anterior tinham sido 544 queixas, mas se o número for comparado com o ano de 2019, a diferença é ainda maior, com apenas 193 denúncias. Das 1160 queixas de cibercrimes que chegaram por e-mail à PGR, apenas 220 tiveram seguimento sob anonimato e muitas vezes com uma descrição vaga acabam por não reunir elementos suficientes para serem investigadas. 195 foram encaminhadas para abertura de inquérito e outras 25 seguiram para a Polícia Judiciária. Entre os crimes mais reportados estão as burlas em compras online, em vendas nas redes sociais e o phishing, o roubo de dados bancários através de links fraudulentos que utilizavam campanhas fictícias da Autoridade Tributária, DDP e até SMS para pagamento de taxas de encomendas. O Gabinete de Cibercrime da PGR admite que o crescimento do fenómeno possa ser influenciado pelo período pandémico com mais utilização da internet.